Oi pessoal, hoje eu queria mostrar algumas das outras tecnologias que a gente também usa para ensinar algumas das disciplinas aqui dos currículos dos cursos de saúde da paciência. Então aqui a gente tem uma modelagem 3D, que ela pode ser vista em realidade virtual aqui com os óculos. Então o estudante coloca os óculos e aí ele vai ver a criança e o coração em movimento, mostrando o ciclo cardíaco e ele pode manipular, mexer, João, pode mexer aí um pouquinho para o pessoal ver. Você consegue enrolar, pode mostrar esse aqui um pouco também como fica. E aí ele pode abrir as currículas e identificar tudo que ele precisa estudar naquele determinado órgão. Além disso, a gente também tem uma outra tela aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma tela de dissecção anatômica, onde a gente tem um ser humano que foi escaneado em pontos bem milimétricos, usando exames de imagem, e que a gente usa isso para aqui o aprendizado de anatomia. Então o estudante pode selecionar as estruturas e ver qual é aquela estrutura que ele identifica o nome do músculo, ele pode vir e retirar aquela estrutura e identificar as estruturas que estão ali por baixo. Ele pode mudar o modelo, colocar em diferentes posições, obviar, para que ele possa de fato fazer aí todo o estudo que ele precisa em relação às estruturas que ele vai aprender. Então é um pouquinho da tecnologia que a gente usa com o objetivo de tornar a aprendizagem mais dinâmica, mais interativa, mais interessante e no final formar profissionais com uma formação muito melhor. Obrigada pessoal e até mais!